Então vem, então vem É o CL no beat, é o crime Bolsa da Chanel, bronze de fiquinha Dourou os pelinho, tá toda moreninha Lili ou tchuan tchuan, ela não quer saber Se tô bem cheiroso, ela já quer fuder Diz aí novinha, vai chupar ou vai lamber Que chupar ou quer lamber Vai logo, quero peter Toma pirocada forte até soa gague Toma a escolha Que chupar ou quer lamber Vai logo, quero peter E você até o dia amanhecer Toma, toma Gaz E aí, 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 aí Bebe, e aí, onde Ninguém ta aguentando com ele não Sem ele no beat Desculpe, não有人 DJ William Defoma o meu DJ Borça da Chanel Bronze de fiquinha Dorou espelhinho, tá toda moreninha Ele outro took, ela não quer saber Se tô bem cheiroso, ela vai me fuder Diz aí novinha, vai chutar ou vai lamber Quer sugar ou quer lamber? Vai logo quero PT Quer sugar ou quer lamber? Vai logo quero PT Vê tem você, esse é o dia de amanhecer Toma pirocada forte até sua xeréca Toma e só de colher Quer sugar ou quer lamber? Vai logo quero PT Vê tem você, esse é o dia de amanhecer Toma, toma pula nós, ai, 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 ai Bebeh, não gange Quer sugar ou quer lamber? Vai logo quero PT Vê tem você, esse é o dia de amanhecer Toma pirocada forte até sua xeréca Eu quero DJ Jr, quererem uma pergunta pra Tá famoso pra caralho da boca da safada E no barraco dele eu sou presença confirmada E no barraco dele eu sou presença confirmada Lá que bebe, fome, fome, fome Fome um Finalmente Inscriva-se canal DJ Willian A mídia do momento E vem tá aguentando pra ele não Ele no beat Afora E vai de tudo E aí E aí